Juta, defende, toca, dá carrinho, ufa, um respiro, rotina puxada nos treinamentos e também no campeonato brasileiro. Nas últimas semanas, as equipes da Série A como Fluminense enfrentaram uma maratona de jogos. Entre 15 de agosto e 25 de setembro foram disputadas seis rodadas. Durante 22 dias, duas partidas por semana. Cansativo, né? Pouco de rosto. Porque o que torna isso mais sacrificante não é só o problema do jogo. É isso que tem que ficar claro, é isso que eu não consigo entender, que ninguém entende. Porque quem faz o calendário não pode entender. Mas agora os atletas terão um relativo descanso. Até o dia 7 de outubro, o Brasileirão vai ter apenas um jogo por semana. No Fluminense, o conforto vai ser maior ainda. Nesse período, todas as partidas jogadas pelo Tricolor serão disputadas no estado do Rio de Janeiro. Em casa, entre aspas, né? No Engenhão, isso é bom. Porque amanhã, pra mim, o jogo nem cabe. É volta redonda, vamos ter nosso torcedor e tal. O pessoal é volta redonda, incentiva bastante. Mas não é nossa casa, né? Porque nossa casa é a gente joga sempre, ou a gente treina pelo menos uma vez, duas vezes por semana. Então não é nosso caso. A gente joga também no Engenhão sem treinar. Uma pausa nessa cruel maratona de jogos é motivo de comemoração para todos os times. Mais tempo para treinar e recuperar os jogadores. Mais tempo com menos jogos. Mais tempo para a Belbraga reclamar. É inadmissível, é incompreensível. Com todo respeito, é uma grande burrice. Você dá um mês de férias e depois dá 12, 12 dias de pré-temporada para qualquer equipe de futebol. Eu quero esporte interativo na minha televisão.